Eu encontrei na DF Casa uma imobiliária comprometida com a experiência do cliente. No momento em que o mercado imobiliário passava por uma certa crise, os bancos, na verdade, passavam por uma crise, estavam sem reserva orçamentária para os financiamentos, para a liberação dos financiamentos e FGTS, a DF Casa foi criando caminhos para que esse sonho de estar mudando para aquilo que era meu, morando num imóvel próprio, se realizasse. Não foi uma tentativa, foram bem mais. Eu cheguei a desistir dessa negociação porque não acreditava que esse imóvel era para ser meu, mas encontrei na DF profissionais experientes e comprometidos que acreditaram por mim e várias vezes falaram, vamos lá, vamos tentar novamente, esse imóvel vai ser seu. E realmente, há um ano, exatamente um ano, agora em janeiro, meu imóvel foi aprovado, esse financiamento foi liberado, meu FGTS e concretizamos essa negociação. E hoje eu sou muito feliz onde resido, eu agradeço muito a DF, aos profissionais, que se preocuparam tanto, não só com a venda, mas também com pós-venda. Isso conta muito em épocas que a experiência do cliente é tão valorizada, é muito importante, é muito importante encontrar empresas que se preocupam se esse cliente está satisfeito, se ele reside satisfeito aonde comprou. Então a DF tem pra mim um cantinho especial aí no meu coração. Obrigada, DF!